fabricante de roupas para loja de 10 oi eu sou leandro souza e nesse vídeo vou trazer para você uma gravação que eu fiz na loja de um dos melhores fabricantes de roupas para loja de 10 reais que eu conheço esse fabricante tem conjuntinhos de moda íntima a partir de seis reais seis reais e além de trabalhar com conjuntinhos de moda íntima também trabalha com várias outras peças trabalha com vestidos com saias com blusinhas enfim tem uma grande variedade de produtos e eu vou te mostrar todos os detalhes aqui nesse vídeo então se você alguém está buscando roupas para loja de 10 esse vídeo pode ser um dos mais importantes que você já viu até hoje agora eu quero te dar dois avisos extremamente importantes o primeiro aviso é que eu tô mostrando diariamente contatos de fabricantes de roupas através do meu whatsapp então se você é alguém que deseja receber diariamente contatos de fabricantes de roupas fabricantes secretos aqui do polo de confecção de pernambuco manda um oi para mim através do meu whatsapp que eu deixei aqui na descrição do vídeo manda um oi aí que aí você vai estar recebendo diariamente contatos de fabricantes de roupas para você receber esses contatos você deve salvar o meu número é no teu celular e também me mandar um oi para salvar o teu número porque sozinho para para a gente poder salvar o teu número e está te mandando aí através de nossa lista de transmissão os contatos fabricantes de roupas então passo um é mandar uma mensagem aí né pro meu whatsapp também salvar aí o meu contato manda um oi lá que aí a gente salva teu contato se na hora de você é mandar mensagem aparecer uma foto de uma menina não se preocupe pode mandar a mensagem do mesmo jeito porque ela trabalha comigo né o nome dela é alislane ela é minha esposa ela trabalha comigo aqui na empresa e ela também manda contatos de fabricantes de roupas então quando não sou eu que manda esses contatos é ela então vai estar um dos dois whatsapps aí se não tiver o meu vai estar o dela porque se o meu encher rápido aí eu vou tirar o meu número daí eu vou colocar o dela mas adiciona de todo jeito que aí você vai garantir o recebimento diário dos contatos desses fabricantes secretos e lembrando que esses fabricantes que eu apresento lá no meu whatsapp eles não são fabricantes que eu apresento aqui no youtube não são fabricantes exclusivos lá presente sempre contatos de fabricantes exclusivos através do whatsapp então você vai ver muita novidade lá que eu só mostro de forma exclusiva no whatsapp corre lá e adiciona nosso número para garantir essas oportunidades o segundo aviso que eu quero te dar é para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal se você ainda não é inscrito se se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque quando você faz isso você garante o recebimento de mais vídeos como esse que eu vou te mostrar aqui onde eu apresento contatos de fornecedores fabricantes de roupas onde eu vou na loja do fabricante de roupa para para estar te mostrando lá as peças que ele tem lá na loja dele então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal se inscreve ativa o sininho para garantir o recebimento desses vídeos fechado então agora sem mais enrolação vamos à revelação do fabricante de roupas para a loja de 10 atacadão do liga net pois bem o nome do fabricante de hoje se chama atacadão do liga net ele trabalha com opções de conjuntinhos a partir de seis reais para você que deseja comprar no atacado para estar revendendo essas peças ele é ideal para você que deseja montar uma loja de dez reais se você também deseja montar tua lojinha de vinte reais ele também é super indicado para você ele vai estar trabalhando aí com diversos tipos de produtos ele vai ter aí no catálogo dele vestidos macaquitos blusinhas shortinhos saias conjuntinhos baby dolls camisolas dentre muitos outros produtos ao solicitar o catálogo dele através do whatsapp que eu vou te mostrar dentro de alguns instantes você poderá ter acesso ao catálogo completo das peças que ele oferece esse vídeo aqui está aparecendo para você eu fiz lá na loja dele né eu fui lá pessoalmente na loja do rodolfo que é o dono do atacadão da liga net é para filmar né fazer essa filmagem aqui e está trazendo para você aí é imagens da loja dele para você ver que esse é um fabricante real né que tem loja na cidade de toritama inclusive a loja dele fica lá na avenida dorival josé pereira número 716 é perto né ali bem pertinho do parque das feiras é que está presente ali em toritama né bem ali ao lado né da feira da madrugada é então né na loja dele como você pode ver aí tem diversos tipos de produtos é desde conjuntinhos né até shortinhos é em vários outros produtos ele também tem muitos produtos aí também de moda plus size para você que deseja né trabalhar aí também com moda plus size é na tua loja de preço único e a melhor forma de você ter acesso ao catálogo completo dele através do whatsapp se você quiser visitar pessoalmente a loja dele é lá em toritama você também pode estar visitando aí a loja dele ele tem opções aí também de blusinhas a partir de 6 reais né blusinhas que tem bastante saída aí é em loja de 10 né o pessoal que compra lá na loja dele é é o pessoal né que tem loja de 10 reais loja de preço único é quem tem loja de preço único compra muito lá com rodolfo é seja pessoalmente lá na loja dele ou também através do contato de whatsapp que eu vou te mostrar dentro de alguns instantes e você pode sim ser parceiro aí desse fornecedor né ter esse fornecedor aí é fornecendo peças aí para tua loja de preço único e pode aí ganhar bastante dinheiro fazendo isso então agora eu vou te mostrar o contato do rodolfo que é esse que tá aparecendo agora aqui pra você na tela como você pode ver é ele trabalha com peças a partir de 6 reais e uma informação aqui muito importante para você que é inscrito aqui no meu canal falando pessoalmente com rodolfo ele me disse que se você pegar em grande quantidade né ou seja aí é acima de 100 peças né para você quer montar é tua loja de preço único ele pode fazer aí um preço ainda mais especial para você então de repente se você pega em grande quantidade você pode até encontrar peças a partir de 5,50 os conjuntinhos que eu te mostrei anteriormente você consegue pegar com ele aí a partir de 5,50 se você pegar em grande quantidade em grande volume beleza então conversa com ele direitinho no whatsapp diz a ele que você veio aqui através do meu canal diz a ele que você veio através do canal do leandro que ele vai aí é te atender aí prontamente no whatsapp no contato de whatsapp que é esse que tá aparecendo para você aqui na tela fechar se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve no canal e ativa o sininho quando você faz isso você garante o recebimento de mais informações como essa hoje eu sempre trago aqui contatos de fornecedores de roupas os melhores fabricantes de roupas eu sempre apresento aqui no meu canal e lembrando que através do whatsapp eu tô mostrando diariamente diariamente contatos de fabricantes secretos então se você ainda não entende no teu whatsapp vai aqui no primeiro link que eu deixei na descrição do vídeo que eu deixei aí meu whatsapp para você tá mandando oi e tá salvando meu contato para estar recebendo diariamente contatos de fabricantes secretos também através do whatsapp do whatsapp um forte abraço que deus te abençoe até a próxima